Debaixo da saia dela Beleza de Portinari, certeza de felicidade Do sábado cedo desci a ladeira e vi o menino Parecia de ser apaixonado, inebriado Montou barraco naquela esquina A primeira vez que a moça passou Comprou picolé do seu carrinho Pobre do menino criou raiz Não saia de lá nem para ir ao banheiro Os olhos compridos esperando a moça Corpo desassado, a roupa torta Esperando a moça virar a esquina Paralisada, comida de mosquito A saia comprida que ela vestia Eu fascinava e ele me perguntou O que ela leva a dona embaixo Daquela saia com tanto cuidado Chamei o pai Chamei a mãe Ninguém tirou ele de lá Chamei o pai Chamei a mãe Ninguém tirou ele de lá Os olhos compridos esperando a moça Corpo desassado, a roupa torta Corpo desassado, a roupa torta Esperando a moça virar a esquina Paralisada, comida de mosquito A saia comprida que ela vestia A saia comprida que ela vestia Eu fascinava e ele me perguntou O que ela leva a dona embaixo Daquela saia com tanto cuidado E eu falei Debaixo da saia dela Tem um pé de jacarandá Tem fruta do engaseiro menino Tem janela pro mundo inteiro menino Debaixo da saia dela Tem tantã e tamborinho Beleza de fortnight Certeza de felicidade Chamei o pai Chamei a mãe Ninguém tirou ele de lá Chamei o pai Chamei a mãe Ninguém tirou ele de lá Chamei o pai Chamei o pai